Parece de propósito. Toda vez que eu estou muito feliz sozinha com você, aparece alguém. Ah, meu bem. Minha irmã, meu cunhado, pessoas da casa. Claro, eu sei, mas é que... É que eu estava me sentindo tão feliz com você aqui, sozinha. Mas já passou. Meu Deus! Ah, mas isso é um milagre. Você com a raquete de tênis na mão, Marina. Que progresso. Então, cunhado, não me desafia para uma partida? Está desafiado. Então, resolveu sair um pouco de sacralha. Isto. Uma pitadinha de sol só vai lhe fazer bem. Bem, em primeiro lugar, as pessoas de centro e o grupo, né? Munhões, Vanice, Laurita Menezes, Madame Sanchez, Pedro Monte, etc. Mais os Gonçalves, Jôs, Olga e Maria e os Seixas. E o que fazemos para a ceia? Eu não sei se vamos fazer a ceia aqui ou vamos para o clube, Juliana. Acho melhor fazermos como a Alice sempre fazia. O champanhe, à meia-noite, aqui em casa, acompanhado de uma pequena ceia. E depois vamos ao clube, para o bairro. O que é que você acha? Eu acho que está bem assim. Laurita... É, acho que não esqueci ninguém. O seu primo e a sua prima não estarão aqui, não? Marina, eu estou falando com você. Eu estou perguntando se os seus primos estarão aqui no Réveillon. Não, não estarão. Deus do céu, vive nas nuvens. O seu primo tenho quase certeza que não virá. Mas a sua priminha, aquela menina não é de perder uma festa. Bom, desde que o tal homenzinho que diz que é ator não me apareça, então está tudo bem. Salve, Deus, da humildade e da pobreza, nascido numa pobre estrevaria. Mas eu imagino... Eu imagino que será aquele homem em cima de um palco. E dona Filomena? Ela tem estado aqui todos os anos, no Natal e no Réveillon. Mas, pelo que sei, a Filomena está doente ainda, não? Não esteve aqui até agora nem para conhecer Marina? Coitada da Filomena. Eu só espero que ela não morra antes do Réveillon. Isso estragaria os nossos planos. A minha teoria é de que ninguém deve morrer às vésperas de uma festa. Natal, Réveillon, Carnaval. Por que isso arrasa? Isso estraga a vida das pessoas. Agora já tem festas que se pode morrer sossegadamente. A Semana Santa, por exemplo. Agora, já imaginaram uma pessoa morrer num sábado de Carnaval? Não, não é de bom tom? Está tudo bem assim, minha querida? Como você gosta? Para lhe falar com franqueza, para mim pouco importa. Eu não estarei presente ao Réveillon. Como foi que você disse? Eu não estarei presente ao Réveillon. Madame, você está brincando? Não, não estou. Por que brincaria? Mas você não pode fazer isso. Eu não posso. Não posso por quê? Porque estamos acostumados. Porque é um hábito que vem de muitos anos. Todos os anos nos reunimos sempre. E Alice também fazia... Eu não quero estragar o Réveillon de vocês. E Alice, afinal de contas, estará sempre presente. Eu estou dizendo que eu não estarei presente. Você está agindo com teimosia, como se fosse uma criança mal criada. Mal criada, talvez. Acho que criança, não. Vou falar com o Roberto. Você não pode fazer isso. Você não pode estragar o nosso Réveillon. Mas eu não quero estragar o Réveillon. E é justamente porque eu não quero estragar o Réveillon de vocês que eu não quero participar. Eu não gosto de festas todos os dias. Já tivemos a do Natal e para mim chega. Pois devia gostar de festas. Todos nós gostamos. Não precisam de mim para festas. Eu prometo que participarei das mais importantes. Não adianta, Márcio. Você treina, treina. Mas quem ganha, sou eu. É a sua opinião. O que aconteceu? A sua mulher, Marina, acaba de me dizer que não estará aqui no Réveillon. Que não vai participar da nossa festa. Alguma coisa errada, minha querida? Não, nada de errado. Eu apenas acabo de tomar uma resolução, Roberto. Eu não estou com disposição para mais uma festa. Estou com saudades de mamãe. Eu vou passar o fim de ano na fazenda. É só isso. Não é desaforo isso, Roberto? Eu acho que você tem o direito de resolver o que quer e o que não quer fazer. Não é obrigado a aceitar nada. Você ainda lhe dá razão, Roberto. Ela está estragando o nosso Réveillon. Obrigada, Roberto. Faça a sua festa. Eu não me importo, eu juro. E depois eu volto da fazenda no dia dois ou no dia três, eu prometo. Não haverá festa. Vamos os dois para a fazenda. Eu quero passar o ano com você.